Música O Inlorão Fuma Cigarro saiu na atividade de rotina da Ema Balong no Integra ONU Rosira Nemorich. Não é demanda da Cigarro no mercado só em uma caixa. Hoje nem a Ema Balong vai decidir fazer o negócio de Cigarro. E o Timor-Leste marca Cigarro Balong no governo Bando ato vendedor cira la belefan, mas bem a realidade de Cigarro ilícito continua tamo em mercado nacional. Ato até neclean conoba assunto, né? Tiro-me acompanha reportazinho da NBA Equipa Gêmen prepara-o. Vendedores e compradores. Sassana é ilegal, então Sassana é a bela circula bebê que Timor. Vendedores e mercado também se assomam ao Presidente da República Joram Zortan, onde a todos têm preocupação com a equipe Rússia AIFAESA e o Penitele. Estamos saindo a segura das fronteiras da Paternã. Mas a gente tem capital e é ilegal, mas a fronteira é ilegal. Você sabe que se não é opção do... Aí a gente perdeu um ato a serviço de fronteira, sabe? Aí a presidente vem da Comunha da Rússia. A gente tem que ver o ministro, a gente não vai deixar o lançamento aí, a gente vai pensar, a gente serve ele para o controle útil e a gente vai ver. A fronteira, porto a porto, a gente não vai... A gente tem uma equipe, mas é ilegal. Ah, então o problema é fronteira lá, você tá aí mesmo. Agora, você é uma cússica, Sassana é a tamo e ilegal na nossa fronteira. A gente tem uma equipe de mercado, sabe? Mas a gente tem um ato a segurança, mas o problema é, ele. Eu estou fazendo o centro, eu apoio o vendedor, que eu continuo ao passando, que eu construí na França, mas eu mantenho. Então, eu vou sem pôr a segurança, mas em termos bastante fronteira. UBF, UBMI. Eu, a gente tem que Watery e uh... Mas eu, a gente tem que Watery para a gente a gente ter que estar em seguida. Semana híria, cigarro ilícito, sai dúvidas para o público. Operação combate cigarro ilegal necessário para mudar forma a fiscalização e criatividade de negócio saudável. Cigarro ilegal continua circulando no território nacional. Não cumpre o regulamento da nação e da nossa inspeção alfândega. Mas que o governo cria uma lei onde o bando negocia antes de ir a elefante cigarro ilegal. Ora, se o cigarro ilícito não circula e arrelaram, sai perguntas para o público. Também se a gente considera ilegal que ele está livre no território nacional? Ou seja, o controle de sua equipe conjunta e a parte da fronteira com a situação ilegal refere? Ou seja, a inspeção cigarro ilegal não aplica para o vendedor cria e o mercado. O controle de sua equipe pode bater no cliente quando a pergunta cria. Circulação cigarro ilegal desconfia se éramos o impacto negativo para o desenvolvimento da indústria cigarro local. Não desconfia se éramos a implicação fora de cigarro entre o vendedor cria e o mercado. Não desconfia se éramos o trabalho. quando é uma Labele Fuma e a Fatim Público Sira, a Nessan e a Ristorante Sira e a Transporte Público na Escola Sira, não é mais obrigatório da ONAS Sinal Labele Fuma e Espaço Sira, que é o objetivo de reduzir o número Labele Fuma. Mas que o Timor-Leste e o Decreto-Lei, não é que o Lía Conabá, quando é uma Labele Fuma, mas também se inscrevemos a Nessan Sassan Negócio, que é o vendedor Sira Balunfang, o diretor rendimento, não é que ele sustenta a necessidade e a necessidade de família. E agora, o Honório Resinat, foi em junho, que é o desentendimento entre a autoridade e a inspeção na fiscalização da atividade econômica e sanitária no Alimentar, que é a IFAESA, na Polícia Nacional Timor-Leste, o vendedor Sira Nebefang, Cigarro e o Mercado Taibese. O vendedor Sira lamenta a atividade e a inspeção na autoridade Sira-Halo, não é a moça preocupação com a entidade Sira, mas desconfia a atividade e a inspeção na ajuste, não é a atividade e a lei regula. O vendedor Sira Nebefang, Cigarro, lamenta que o seu ato na equipe e a inspeção Sira-Halo não considera prejudicar a Sira. Tamba o Sira-Halo transação ilegal e a fronteira, mas bem Sira-Halo, Cigarro e o Mercado Taibese, não é Sira-Halo continuando a rodifão. O vendedor Sira-Halo se questiona quando o serviço de a IFAESA, não é a penitele, não é considera-la justo. Tamba o vendedor Sira-Halo, o governo ato identifica que não é uma atividade e o cigarro ilegal não é livre e o Rússia fronteira, não é o que o impacto do vendedor, que, Cigarro, o de ser vítima para o negocio refere. E muda, tudo isso é máximo, os bom nos identificar, que nem é legal, mas sem-bordão aí. Então, aqui, o Sira-Halo circulava na equipe. Os que os Bichar offices consideram que o Sira-Halo é ilegal, mas também não tem que o Sira-Halo circulava na equipe e a equipe. O Sira-Halo é ilegal, então o Sira-Halo circulava na equipe. Quando o Sira-Halo circulava na equipe, então perguntam a Fira-Halo e aопa. São sempre serviço de fronteira. O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Já foi o acontecimento de irmã e a lorra no recém rito, fulano Júlio Tinane, vendedor Sira, a sua direita ao Presidente da República e ao Palácio Presidencial, Aitara Clarandili, onde já torceram a lamentação para a atividade de inspeção que se aifa essa no peniteli, não se prende o cigarro, não se sira a fã, como a autoridade refere e considera-se ilícito. O presidente da República e ao Palácio Presidencial o ministro, nós temos um Ocalor de Luz. Já é um controle útil, é ver, a fronteira, a porta do deposto, nós temos uma fake vítima, mas nós temos uma bloqueada, temos uma bloqueada de border de r Dafne, para sair. A sair é uma coisa ilegal. O tabaco, a famílagem, a lirão, a fábrica, ouçóxas, nós temos uma coisa ilegal. Nós estamos tão ilegal com a fronteira, Então, o problema é a fronteira da Ossia e o mercado da Ivesse. Se rola a trava, o tobacco ou a cerveja, saída e saída da fronteira, quando torna o mercado lá, e a Ivesse, que é a becora, o exame, prova de ilegal. Também me latendo sendo ilegal, que é ilegal, e me matendo ali, está me falando, sabe? A instituição, a Ivesse, a Ivesse, saída da telecineira, não foi usada ser raro, sabe? Mas, até nem bastante, até a vale a ilegal, sabe? Portanto, isso é algo de investigação, sabe? Tem esse serviço. Ata uma preocupação vendedor siranian, inspetor-geral da Ivesse, até tem, atividade especial na Ivesse, que ela já chegou, que é o decreto lei de Sanoloresinhat para a região, o Regime Controlo Tabaco tem que regulámos e artigo 5, a partir do banco da fuma que tem público será, e será o número de fuma que tem público será, e será o número de fuma e território nacional continuou a aumentar o risco de imanhas Saudi. Sefe Departamento de Investigação Criminal, Superintendente João Belo dos Reis Atetem, Segar o Sira, Nebepenitele, Prende, Laos Penitele, Mac, Assegura, Maibê apresenta queda para o Ministério Público o defute decisão. A gente tem que ter um regime de controle do tabaco e o contrabando do artigo 316 do Código Penal. A gente tem que ter um cigarro de baraclil, mas a gente tem que ter um cigarro de baraclil e depois a Súria. A gente tem que ter um cigarro de baraclil, mas a gente tem que ter um baraclil e ter um território nacional. Total, cigarro, 427, Mac, Prende, não é tanto esse município como esse é nacional. Tipo, hoje na Súria, não é o tabaco zócaro. Evidência, se a Nebepen, a gente prende, quando a gente submete para o Ministério Público e o Ministério Público mais segura. A gente tem uma orientação, uma orientação do Ministério Público, não é a minha discussão, mas a gente tem que ter um baraclil e 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 ter um baraclil. A gente tem uma orientação, mas a gente tem que ter um baraclil e ter um baraclil e ter um baraclil e ter um baraclil e ter um baraclil. A mí precisa de evidências para o processo emano. Quando isso é a qualidade, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer evidências para o processo emano. A gente tem que respeitar as pessoas, para o que a gente tem que respeitar. Agora, se você quiser, a gente tem que fazer evidências para o processo. Quando a gente tem evidências para o instituto relevantes, a gente tem que fazer evidências para o processo emano. Então, a gente tem que fazer evidências para a participação econômica que está na cena. A preocupação pública com o consumo de tabaco no tabaco ilícito, de B.D.A.O.N. Circula Iharai Laran, Diretor Executivo da Aliança Nacional de Controlo de Tabaco, considera o decreto-lei que o governo cria com o banco de consumo de tabaco nefraco. Sim, também o decreto-lei, artigo 26 do Conabá regime de sanção. Nós cria-de-conabá sanção administrativa. Sanção administrativa é que ataca quando a gente tem uma idade contra a lei. Nós temos que sanção de pena multa ou meio selo-osan ou montante de lei. E, segundo, nós temos que fazer o direito. A gente tem que fazer o direito. O direito, o Estado e o PNTRR, criminalização é penal e é penal. Então, nós, se for pressão, se for cita-se, e nós não tiveram autor e que a lei são penal. Então, muitas penas também são penal. Então, nós devemos prevenir a tema da comete. São Somos Russo, com a autoridade competente, a atuação de transparência, onde não é a belha-mosa confusão no ralo público desconfia ou será no serviço. São Somos Russo, com a autoridade competente, a atuação de transparência, que a autoridade desconfie o cigarro ilegal, a atuação de transparência, onde a autoridade competente, a atuação de transparência, a atuação de desigualdade competente, a atuação de trabalho, a atuação de tabaco, O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL